Música Público presente, autoridades presentes, senhores e senhoras, a turma do samba, do carnaval, do bloco de rua, a turma do turismo, associação de moradores, boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão de lançamento da Frente Parlamentar em defesa do samba e do carnaval, que tem como objetivo valorizar a indústria da economia criativa, da economia solidária, da festa, do turismo, do samba, da música, da dança e de todos os setores afins a essa festa, a maior festa nacional aqui no Estado do Rio de Janeiro, que gira em torno de uma semana de feriado, que é o carnaval, gerando emprego, renda e movimentando a economia. Quero, de início, agradecer, dar saudação a todos e todas aqui presentes, agradecer a presença e compor a mesa com os parlamentares dessa casa que vão assumir essa frente de trabalho, uma frente que tem uma responsabilidade muito grande, é a primeira frente a ser composta no Estado para que a gente possa criar não só o marco legal do carnaval, da festa de rua e dos blocos de rua aqui no Estado do Rio de Janeiro, mas para que a gente possa estar ajudando a implementar políticas públicas de fato que façam dessa grande festa uma festa não só de um final de semana ou de uma semana mais dos 365 dias do ano, gerando e ajudando as nossas periferias, as nossas jovens e jovens de favela, mulheres, a gerar renda e a entrar nesse mercado que gera bilhões para o Estado. Quero chamar para compor a mesa a nossa deputada, presidente da Comissão de Cultura aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, deputada Verônica Lima. Convidar para sentar aqui também, do meu lado, nossa digníssima deputada, Marina do MST. Quero justificar a presença do nosso coordenador, que é o deputado Carlos Min, que tem uma reunião importante no partido e não pôde estar presente aqui, mas estará, e já assumiu esse compromisso, na frente, trabalhando com a gente em prol e em defesa do carnaval, do samba e dos blocos de rua. A deputada Dani Balbi, do PCdoB, que é a nossa relatora, também está em uma reunião externa e justificou a sua ausência, que também estará aqui conosco, com esse compromisso. Quero convidar, ainda para compor a mesa, nossa vereadora da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Mônica Benício, por favor. Sr. Sérgio Almeida, representando a Secretaria Estadual de Cultura. Sr. Eduardo Nascimento, coordenador estadual do Ministério da Cultura do Estado do Rio de Janeiro. O senhor vai ficar na mesa de extensão. Está na mesa de extensão. Mesa de extensão, cerimonial aqui das coordenadas. A deputada Renata Souza está chegando. E eu quero convidar... Chegou a deputada Renata Souza para compor a mesa. Quero convidar... Vai estar na mesa de extensão, a Liguia, ou aqui? Convidar a nossa vice-presidente da Liguia, Gabriela. Mesa de extensão também, Gabriela Codazzi. E uma saudação especial ao nosso querido carnavalesco, Milton Cunha, que vai falar parte dessa mesa. Milton Cunha, pode compor aqui. a mesa principal. Venha para cá. Dá para alguém filmar aí para você. A mesa de extensão. A mesa de extensão. Então, vou pedir a todos que fiquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. a mesa de extensão. A mesa de extensão. A mesa de extensão. Ouvindo em pirancas marges plácidas Um povo herói do prato returbante E o sol da liberdade e raios fúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Seu peioro dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafio nosso peito a própria morte Ó pátria amada, cana, cana, sal e sol Brasil com sonho intenso, raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sim, teu formoso céu, rei sonho límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, pavo e do colosso E o teu futuro espera essa grandeza Terra adorada Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Patria amada, Brasil Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, toda graça, salve e sol Brasil de amor eterno, seja símbolo Olá, barulhos, tentas estrelado Vem de governo e louro desta flâmula Mas no futuro e glória no passado Mas serveis da justiça, clava forte Verás que um filho teu não foge à luta Nem tem ninguém que adora a própria morte E terá dorada Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos desses sol és mãe gentil Pátria amada, Brasil Eu vou, a princípio, apresentar a frente para vocês E abrir a palavra para os nossos parlamentares Nossos convidados aqui presentes na mesa Quero convidar também para essa mesa de extensão Nossa querida Babi, Babi Cruz, que está aqui presente Nossa rainha do carnaval Essa frente hoje está composta e ainda aberta Para novos parlamentares Deputada Zeidã, presidente, coordenadora Deputado Carlos Mink, que é o coordenador Deputada Dani Balbi, do PCdoB, relatora Deputada Verônica Lima, presidente da Comissão de Cultura Aqui na casa Deputada Marina, do MST Deputada Renata Souza, do PSOL Deputada Élica Taquimoto Deputado Flávio Serafini Deputada Carla Machado, de São João da Barra Deputado Dionísio Lins E deputado Yuri Já temos uma composição bem competente Bem qualificada para que a gente possa estar discutindo As demandas que teremos aqui com essa frente Nos grupos de trabalho E a frente hoje já tem Vários representantes da sociedade civil Associação dos Blocos Associação das Escolas de Samba De músicos Temos a sociedade civil bem representativa Participando dessa frente Nós vamos formar grupos de trabalho Para que a gente possa estar pegando Frentes de demandas Para que seja implementado Com mais celeridade na frente parlamentar Porque a gente tem um carnaval aí chegando Então a gente quer já começar uma discussão Do Marco Legal Deputada Verônica Lima Tem um projeto de lei aqui na casa Que é para ajudar na questão do fundo E de investimento orçamentário Que ela vai apresentar para os blocos de rua E temos outras proposições A serem aprofundadas e demandadas Eu já tive uma conversa com o nosso querido Milton Cunha E é a primeira vez, na verdade Que a gente consegue Com uma representatividade parlamentar tão grande Compor uma frente Que vai tratar do samba e do carnaval Que tantas vezes é desprezado No período mesmo do carnaval De uma forma desconsiderada Desconsiderável para uma festa Para um evento Que vai para além De uma festa internacional ou nacional Uma maior do Brasil Rio de Janeiro hoje compõe um terço Dos bilhões Com a mais de 4 bilhões Envolvidos nessa grande festa Sem gerar, de fato, organizadamente Renda, emprego, economia Para a nossa população mais carente Para as nossas favelas Para as nossas feriferias Que são exatamente as pessoas Que compõem essa grande festa Então, conversando aqui Foi muito importante a presença da Mônica Porque um dos papéis dessa frente Vai ser estimular Com que as câmaras municipais Componham uma frente parlamentar Em defesa do samba e carnaval Porque o samba, o carnaval Os blocos de rua Não estão concentrados só na capital É uma festa que compõe vários Que faz parte da tradição histórica De vários municípios do interior Então, precisamos estar aqui Reforçando essa luta Mas fazer também com que o Estado Tenha um olhar para o nosso interior Do estado do Rio Eu iria fazer uma fala Mas, como é o primeiro evento Eu estou com um texto tão profundo aqui Que trata da frente Gostaria de apresentar É um textinho de duas páginas Mas eu acho que fica mais claro Para que vocês possam entender O papel da frente Então, a frente parlamentar Em defesa do samba e do carnaval É uma associação de deputados Com a sociedade civil De caráter suprapartidário Nós vamos ter aqui, por exemplo Parlamentares que são conservadores De direita Que não comungam com a nossa ideologia E forma de pensamento Mas que querem participar da frente E vão estar aqui É suprapartidário E somam Se for para somar É importante que estejam Então, destinado a promover Em conjunto com os representantes Que são vocês Da sociedade civil De órgãos públicos afins A discussão e o aprimoramento Da legislação Da regulamentação É um marco legal Que eu falo Que a principal meta nossa É estabelecer essa regulamentação Um marco regulatório Para os nossos blocos de rua E para uma festa tão popular E de políticas públicas Para o Rio de Janeiro Referente ao setor Que seriam exatamente As políticas públicas Que envolvem Economia solidária A geração de emprego e renda A formação profissional De mulheres De profissionais Que trabalham Em setores Que envolvem Toda a confecção De uma festa tão rica Como o Carnaval Carioca E articulada Com a sua diversidade Para debater E estimular agendas E estudos Relacionados A indústria criativa Do Carnaval A frente Tem como objetivo Principal Propor essas políticas públicas Para promoção Difusão Preservação Da indústria do samba E do Carnaval No estado do Rio Visa estabelecer Consolidar E ampliar o compromisso De algumas obrigações Do poder público Para com o samba E o Carnaval A iniciativa Prevê Por meio de políticas públicas A valorização Do caráter popular Democrático Comunitário Decentralizado Espontâneo E livre De manifestação popular É um pouco O que a gente viu No período Difícil Que a gente passou Com o governo federal anterior Onde a gente tem Um cerceamento Uma politização Uma militarização De pressão Sobre as torcidas organizadas Do futebol E a nossa grande festa Popular do samba Que vem de origem popular Da população negra Da população de periferia Nas nossas favelas E esse cerceamento Essa repressão Sobre o movimento popular Vem Ideologicamente Com objetivo Bem pensado Graças a Deus Nós temos agora O presidente Lula Que estará no Rio Essa semana Para discutir o PAC E nós podemos ter Aqui com o nosso representante Do Ministério Da Cultura Nossa ministra Margarete Menezes Um grande apoio A essa frente Nacional Porque o deputado federal Washington Coacoa Lançou essa frente Nacionalmente na Câmara Em congruência Numa ação Em conjunto Aqui com a nossa frente Do estado do Rio Do ponto de vista Da identidade cultural O carnaval É a marca do Rio Do Brasil No mundo É o principal evento Da cidade Depois do Réveillon E do Rock in Rio É o principal Formando a trinca Dos maiores eventos Da cidade E do estado O poder público Deve ser o guardião Desse patrimônio Imaterial Deve cada vez mais Respeitar a legitimidade E a originalidade Da cultura popular Em memória Da maior manifestação Cultural do Rio Do Janeiro A importância Dessa frente É para que cada vez mais Seja garantido Nos termos da lei O compromisso Do poder público A dignidade E defesa dos direitos De todos os envolvidos Nas mais diversas Manifestações Do samba E do carnaval Estamos falando aqui De centenas Milhares de empregos Diretos e indiretos Gerados Previamente Até a semana Da festa Do carnaval em si Segundo dados Do Ministério do Turismo O carnaval Responsável Movimentar Mais de 8 bilhões Por ano Só que no Rio de Janeiro São mais de 4 bilhões Então O Rio de Janeiro Tem o maior papel Da formação Da execução E da divulgação De uma festa Tradicional Internacionalmente E o Rio de Janeiro Precisa de muitos acertos Não só A segurança pública Mas na verdade De um olhar prioritário De um entendimento Do poder público Do que significa A festa do carnaval Para a população Do Rio de Janeiro Nos dados Nos dados da Confederação Nacional do Comércio CNC O Rio de Janeiro Foi responsável Por um terço Da movimentação financeira Das atividades turísticas Relacionadas ao carnaval Sendo que São Paulo E Bahia Juntos Representam esse um terço Então é um pouco Para a gente ter A dimensão Da importância Dessa frente Do montante De um terço O carnaval do Rio de Janeiro Movimenta 4,5 bilhões Na economia Essa economia Ela acaba Sendo focalizada Muito pelo setor privado E só sustenta Na verdade A nossa população Que constrói Que produz Durante um intervalo De tempo E a frente Como eu já disse No início Tem uma das principais metas Além do marco É fazer com que isso Se estenda Por todo o ano Que a gente Tem a produção Durante todo o ano E que o setor do turismo Renata, Marina Verônica Mônica O setor turístico Esteja acoplado A essa festa Porque faz parte da festa A gente tem os guias De turismo E a gente precisa Fazer intercâmbios Internacionais Pelo Brasil Com o que a gente Produz aqui Com a formação É uma pena O Diego Zeidão Ainda não sentou Não chegou ainda Está com uma agenda Também fora Ia tentar chegar Um pouco atrasado Mas a economia Ele é o secretário De economia solidária Hoje da capital E ele está desenvolvendo Na economia solidária Vários já projetos De ação Que giram em torno Do carnaval Começar ali Por algumas escolas Por algumas quadras Então é formação De passista É formação Do produtor de moda De alegoria De música A gente precisa ter Esse investimento Do poder público Com olhar de prioridade Para a geração De emprego O Rio de Janeiro Como exemplo Pelo viés De desenvolvimento Econômico O setor gera 45 mil Trabalhadores Nos eventos Sendo cerca De 20 mil Trabalhadores Circulando pelo Sambódromo Nestes dias E com expectativa De 100 mil pessoas Sendo assim Um grande empregado Um grande empregador É o poder público Além destes Há mais de 18 mil Servidores Da prefeitura Do Rio Trabalhando na cidade Durante o evento Sendo a maior parte Da Conurbe Que a gente sempre valoriza Os nossos trabalhadores Da Conurbe 42% Da Conurbe E um terço Da guarda municipal Existe um problema Com a guarda Que já chegou Já tem um tempo Em que a guarda Acaba muitas vezes Não recebendo a hora extra Quando tem esses trabalhos Extras No período de carnaval Que vai ser uma luta nossa Trabalhador tem que ser Respeitado Pelo seu trabalho A prefeitura do Rio Tem 10 mil ambulantes Licenciados Que trabalharam Exclusivamente Que trabalham exclusivamente Nos nossos blocos de rua Que é a grande festa popular Festa gratuita Festa que o povo participa E a festa que o turista Vem para estar no dia a dia Do carnaval E antes do carnaval Participando O carnaval é uma importante Manifestação cultural Valorizamos a diversidade E a criatividade Do povo brasileiro Faz parte da construção Da memória Da nossa memória É o nosso grande patrimônio Imaterial Da cultura brasileira E do incentivo A organização popular Então Tanto os nossos blocos De rua Quanto as torcidas Organizadas Nós temos aqui Uma grande defensora E vários parlamentares Em defesa Da democracia É uma festa democrática E popular Por todos os dados representados O carnaval Não pode ser classificado Apenas como uma festa Que dura alguns dias do ano Mas sim como um grande instrumento De desenvolvimento econômico Do Rio de Janeiro Envolve turismo A cultura O trabalho Entre outros E a falta de dados Dessa indústria Aí eu entro Eu valorizo muito A estatística Para que a gente possa Estar gerando Política pública Então nessa frente A gente vai ter que começar A criar projetos de lei É como se fosse Uma comissão de trabalho Mas que a gente Juntos aqui Vai começar A fazer projetos de lei Que ajude A ir criando Uma engrenagem De regulamentação A gente precisa ter estatística Dados oficiais Dessa indústria Que envolve o carnaval E o alerta É que devemos ainda Incentivar A pesquisa Pelas universidades Nessa temática Dessa forma Com a abertura oficial Dessa frente A Lerge Se propõe A abraçar O nosso carnaval Reforçar o trabalho Humano A livre iniciativa E a livre concorrência Incentivar As rodas de samba Os blocos de rua As escolas de samba Todos os fazedores De cultura Dessa cadeia produtiva Tão complexa E tão fascinante Para todos nós Ajudaremos A garantir A distribuição Territorial E o uso democrático Dos espaços públicos Em todo o território Durante o carnaval Isso se estendendo Para o interior Do estado Também Preservar A memória afetiva Do samba E do carnaval Como patrimônio cultural E material Do Rio de Janeiro Dialogar Com diversos órgãos E a abertura De ações Projetos Como eu falei aqui De lei Programas De fomento Ao setor Garantir A liberdade De expressão Das manifestações Carnavalesca Aí Milton Você que queria Tantos detalhes Se a gente conseguiu Sistematizar aqui Promover campanhas Educativas Que valorizem A diversidade Valorizem a diversidade Aí eu vou Inclusive já propor Aqui que toda Programação A gente consiga Que eu já provei Um projeto de lei Mas que a gente Divulgue o aplicativo Maria da Penha Em tudo que tiver Do carnaval Para que a gente Possa estar Disseminando Para as mulheres Não só que o não É não Mas que a gente Tenha uma celeridade No aplicativo Junto com o Tribunal De Justiça Para que a gente Saia em pouco Tempo Poucos dias Poucas semanas As medidas Protetivas Necessárias Para garantir A segurança Das nossas mulheres Implementar medidas Preventivas De segurança Oferecer serviços De apoio E denúncia Para vítimas De violência Até falei isso antes Preconceito Discriminação Ou intolerância Seja ela Homofóbica Transfóbica Racial Durante o carnaval Pensar essa indústria Em sua diversidade E pluralidade Por todo o estado Do Rio de Janeiro Então essa é a nossa Responsabilidade É o nosso papel E eu vou Contar muito Com a participação De todos vocês Porque cada deputada Aqui Nós temos Muitas demandas Temos outras Frentes de ação E essa frente Tem que ser uma prioridade Coletiva Nossa Com a ajuda De vocês Nos grupos De trabalho Para que a gente Possa estar realizando Um carnaval Diferente Pelo menos Já com algumas mudanças Então vamos à luta Muito obrigada Quero aí agradecer A presença de todos Antes de eu passar A palavra aqui Para as nossas deputadas Quero anunciar A presença aqui Do Leandro Secretário de Cultura De Maricá Andréia Cunha Vereadora Vereadora Foi secretária de Cultura E coordena lá O projeto De Cultura No Icetim Em Maricá Flávia Guiá Chefe de gabinete Do deputado Dionísio Lins Que compõe essa frente Aqui na Lerge Monique Sá Representando O nosso deputado Carlos Mink Assessora do deputado E José Luiz Germano Deputado estadual Assessor Da nossa deputada Carla Machado Vou passar a palavra Para a nossa deputada Verônica Lima Presidente da Comissão De Cultura Na Casa Alô, alô Primeiramente Boa noite A todas as pessoas Boa noite Boa noite Muito bem Quero aqui Saudar Querida colega Vereadora Mônica Benício Saudar O representante Da Secretaria De Estado De Cultura Saudar Minha colega Renata Souza Preside A Comissão De Mulheres Aqui da Assembleia Legislativa Saudar Minha companheira Marina Que é presidente Da Comissão De Segurança Alimentar E Nutricional Saudar Aqui o Milton Cunha Que é esse Ícone Do Carnaval Da festa Mais popular Do povo Do Brasil Saudar Minha querida Companheira De partido E que vai Nos conduzir Presidindo Essa frente Parlamentar Tão importante Em defesa Do Carnaval E da cultura Do povo Queria aqui Colocar algumas Questões Que eu acho Que são Importantes Primeiro Agradecer A Zeidã Pelo convite De integrar A frente Parlamentar Em defesa Do Carnaval A Zeidã Colocou muito Bem As nossas Tarefas Aqui na Assembleia Legislativa São De múltiplas Atividades E atuação Ampla Em defesa Do povo Do estado Do Rio De Janeiro Eu acabei Ficando Como presidente Da comissão Permanente De cultura Que discute Transversalmente Toda a temática De cultura No estado Do Rio De janeiro E evidentemente Que a gente Fica muito Feliz Zeidã Porque Nessa quadra Histórica Que a gente Está tendo Oportunidade De vivenciar A gente Está vendo Ser recuperadas Políticas Públicas Que são Muito importantes Para o nosso Povo Dentre elas A pauta Da cultura Só aqui No estado Do Rio De janeiro São quase 300 milhões De reais Que serão Aportados Só a partir Da lei Paulo Gustavo São mais De 130 Milhões Para as Prefeituras Do estado Do Rio De janeiro E cerca De quase 140 Milhões De reais Para o estado E a gente Precisa acompanhar A comissão De cultura Que eu presido Tem feito audiências Públicas Regulares Para a gente Cobrar a aplicação Desses recursos Com a máxima Transparência E para a gente Também provocar Os fazedores E fazedoras De cultura Inclusive Do carnaval A disputarem Esse que é um Fomento Muito importante Porque tem Recorte Para os LGBTQI P a mais Tem recorte Para o povo Preto E isso é Muito importante Para a gente Acessar a cultura A Zeidã Colocou muito bem A gente vai ter Uma tarefa Muito importante Porque a economia Do estado Do Rio De janeiro Tem no carnaval Um dos seus Principais Pilares De sustentação A economia Geradora de riqueza De emprego De oportunidade Se ela gerasse Só alegria Já seria o suficiente Porque é um direito Do povo ter alegria Ter acesso A cultura Manifestação popular Mas para além De gerar alegria O que por si só Já justificaria O empenho E recursos Do poder público Também é geradora De riqueza De oportunidade De emprego Para o nosso povo E Além da gente Trabalhar coletivamente Para produzir leis É muito importante Que vocês tenham Conhecimento Das leis Que já Estão tramitando Na Assembleia Legislativa Aquelas leis Que a gente Já apresentou Porque a frente Parlamentar Serve para um monte De coisa Serve para formular Mas serve Principalmente Para lutar Para reivindicar Para fazer valer Aquilo que já tramita No âmbito Da Assembleia Legislativa Do Estado do Rio de Janeiro E que precisa Dar força E do empenho De vocês Eu como presidenta Da Comissão de Cultura Da LERJ Apresentei aqui Algumas leis Tem uma lei Que é do vereador Vitor Júnior O deputado Vitor Júnior Ele apresentou Uma lei De fomento Para as escolas De samba E fez audiência Pública Para isso Ele colocou lá Categorias Das escolas De samba Uma iniciativa Dele Fez uma audiência Pública Trouxe a Secretaria De Estado E eu apresentei Outras leis Uma delas É a lei Que institui O programa De incentivo Aos blocos De carnaval De rua Do Estado Do Rio de Janeiro Para fomentar O carnaval De blocos Do Estado Do Rio de Janeiro Vocês vejam Vocês vejam A Secretaria De Estado Fez muito bem Fez bem De ter aportado 7 milhões e 200 mil reais Deputada Renata Para os arraiais Quem de nós Não tem relação afetiva Nunca dançamos Botamos um chapéuzinho De palha Quando era criança Com uma 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 Sainha rodada Eu não Que eu ia de calça mesmo Porque comigo O negócio é doido Mas Era o seguinte Todos nós Temos relação afetiva Com os arraiais E o governo do Estado Botou 7 milhões e 200 Se botou 7 milhões e 200 Nos arraiais E está certo De colocar Tem que botar Também nos blocos De carnaval Então Nós Trouxemos aqui Uma lei Que eu apresentei Há alguns meses Atrás E a gente Vai precisar Lutar muito A frente parlamentar É para isso Para isso Que a deputada Zeidã Montou Essa frente Parlamentar Que eu queria dizer Aqui para vocês Vai ter como tarefa Central Lutar Para que essa lei Saia do papel E se torne uma realidade Chega Dos fazedores De cultura Dos blocos Populares De carnaval De todo o Estado Do Rio de Janeiro Terem que ficar Com o Pires na mão Mendigando Batendo de porta em porta E Nós fizemos Uma lei ampla Uma lei Assertiva Porque ela Fala aqui De mais de 40 Blocos de carnaval Está aqui Eu vou ler aqui Bem rapidinho Bloco de rua Bloco de embalo Bloco de frevo Bloco de sujo Bloco parado Bloco afro Bloco de enredo Bloco de rancho Bloco acústico Banda carnavalesca Afoxé Jongo Maracatu Bote bola Clóvis Cordões E outros E etc Porque a gente Não pode fazer emenda Então A gente está Denominando Os blocos de carnaval Que podem ter acesso Fizemos uma outra coisa Porque quem é gestor Sabe Que a gente não pode Amarrar na lei O gestor Então Ao invés Da gente dizer Que o fomento Tem que vir Do fundo A gente está dizendo Aqui que pode vir Do fundo Mas também pode vir De PPP De parceria De doação Da iniciativa Privada De convênio Do governo federal De parceria Com os governos locais Pode vir De tudo quanto é lugar Não pode Deixar de vir Porque os blocos De carnaval Do estado do Rio de Janeiro São muito importantes Para o nosso povo E apresentei também Uma segunda lei Que é Que altera A lei 5.645 Que fala Da questão também De ampliar A possibilidade De a gente Ter o fundo Está aqui Cria o fundo Estadual De incentivo E manutenção Do carnaval No estado Do Rio de Janeiro Com a criação Da contribuição Sobre comercialização De bebidas alcoólicas Para ajudar A ter um fundo Que seja especial Para o carnaval Porque se é Uma das principais Manifestações culturais Do povo Tem que ter Uma política pública Voltada E ter um fundo Especial Porque se a gente For no fundo Estadual Tem que ter Para todo mundo Para todas as Manifestações culturais Então Eu de cara Quero pedir Aqui a presidenta Da frente parlamentar Que tenha Como ponto central Dessa frente parlamentar A luta Para que a gente Faça com que Essas leis Sejam aprovadas No âmbito Da Assembleia Legislativa Assim como É importante também A lei do deputado Que eu citei aqui Mas essas Eu tenho certeza Vão fazer muito A diferença Nos marcos Legislativos Que são tão importantes Para a garantia De direitos Porque Não é Somente Uma política De poder público Porque o poder público Quem é gestor Hoje Quem é governador Hoje Amanhã pode não ser Aquilo que a gente Consagra na lei Garante Como um Direito Permanente Do nosso povo Então Zaidan Conta comigo Na sua frente Parlamentar Vamos ter Muita luta Para a gente Aprovar esses Marcos regulatórios Que são muito Importantes Já essa semana Vai estar Nas minhas redes Sociais O anúncio Da audiência Pública Que nós faremos Não aqui na Assembleia Legislativa Vamos fazer na rua Lugar grande Amplo Que é bloco de carnaval Vai aparecer gente Para caramba Então vamos juntos Aprovar as leis Que são importantes Para o carnaval E para o povo Do estado do Rio de Janeiro Obrigado Parabéns Zaidan Parabéns Pela iniciativa Depois a gente sai Num bloco Sai na animação No final Porque aqui a gente Não colocou Nenhuma Nenhuma Grupo de música Lembrando que Eu sou coautora Com Verônica Eu convidei a deputada Zaidan É claro que eu não sou doida Nem nada Ela já é a coautora Dessas iniciativas Legislativas Tão importantes Importante a gente aprovar Zaidan vai ser coautora E quem mais pedir Vai ser coautor também E trabalhar aqui na casa Para que seja aprovado Com celeridade Vou passar a palavra Para a nossa deputada Marina Do MST Boa noite A todos e todas Boa noite Boa noite Quero rapidamente Fazer uma saudação A todos Verônica tem que sair Para me ser Verônica está saindo Obrigada Verônica Todos os componentes E os componentes Aqui da mesa Saudar Nossa querida Vereadora Mônica Benício E em nome da nossa Presidenta Zaidan Da frente E do Milton Cunha Nosso ícone Do carnaval Saudar Todos E todos Aqui presentes Dizer Companheiros E companheiras Que É muito gostoso Poder participar De uma frente Parlamentar Quando tem A participação Do povo Quando tem A participação Dos sujeitos Das pessoas Que são As principais Envolvidas Nesse processo Então Zaidan Te parabenizar Pela convocatória Na formação Dessa frente Parlamentar Por estar aqui A cara do povo Botar o povo Junto Então é muito Bom isso Dizer para vocês Companheiros e companheiras Nós tivemos Um final de semana Muito sofrido Muito triste Aqui na cidade Do Rio de Janeiro Com muita violência Com muita violência policial Isso não é do nada Isso é fruto De uma política De insegurança Aqui no Estado Que é uma política Bastante neofascista Que tem nos trazido Muita insegurança Muita tristeza De fato Como diria o querido Miguel Baldez Os presentantes Do carnaval Dos blocos De quem faz E desenvolve A economia No dia a dia Então é muito bom Estar aqui Vendo cada um E cada uma de vocês Especialmente Vendo Que a maioria De quem Protagoniza De quem é Sujeito Disso São mulheres São mulheres Pretas São mulheres Que estão Inventando E fazendo Um outro jeito De segurança Pública De produção Da economia E do desenvolvimento Também No nosso Estado E aqui No nosso município Então é muito Bom Ter todos vocês Aqui Segundo Dizer O carnaval É Sem dúvida Uma das maiores Se não A maior festa A céu aberto Do mundo Não é E por isso É muito bom Também Nós podemos Propor Através Dessa frente Através Dos projetos De lei Muitos já Apresentados Aqui pela Deputada Verônica E muitos Outros Também Que nós vamos Realizar Que eu quero dizer Que é muito bom Nós podermos Juntos Propormos Políticas Públicas Para o Estado Em que nós Possamos Valorizar Essa festa Nas suas Diversas Dimensões Valorizar Os trabalhadores E as Trabalhadoras Do carnaval E dos blocos Valorizar A economia Que gira Em torno Dessa festa Olha que maravilha Isso O Brasil O Estado A cidade Do Rio de Janeiro Tem um Dos seus Pilares Do desenvolvimento Da economia Baseado Na alegria Na festa E isso é fantástico Nós podemos Propor Políticas Públicas Que valorizem Isso Então isso é muito Importante Valorizar O samba E o carnaval Que gera Emprego Que gera Renda Que desenvolve A economia Local Nos seus Diversos Não só Aqui na cidade Do Rio de Janeiro Mas nos diversos Municípios Também E nos diversos Municípios Do Brasil E muitos Locais Também Essa festa Desenvolve A economia E por último Dizer Companheirada Que aqui Na Assembleia Legislativa Eu presido A comissão De segurança Alimentar E parece Que está Totalmente Distante Nossa Mas o que Carnaval O que Bloco De rua O que Que essa Economia Popular Da festa Tem a ver Com segurança Alimentar Tem tudo A ver Porque Nós Ainda Estamos Com milhões De pessoas Passando fome No nosso país Aqui no estado Do Rio de Janeiro Nós temos 10% Disso Ou seja Em torno De 3 milhões De pessoas Passando fome E Desenvolver Investir Propor Organizar A política Pública Que desenvolva Uma economia Baseada Nesses princípios Do qual O carnaval E essa festa Propõe É também Combater A fome É também Criar Política Pública E criar Condições Para que Nós possamos Avançar Nesse processo De fato Segundo O nosso Presidente Lula Fazer Eliminar A fome No país Fazer Com que Todas As pessoas Tenham No mínimo Três Refeições Por dia E três Refeições Com qualidade Não Não Comer Veneno Não Comer Agrotóxico Não Comer Os Produtos Que Estão Sendo Propostos Pelas Grandes Indústrias Então Quero dizer Zeidã Parabenizar Você Pela Proposição Dessa Frente Conte Comigo Conte Com o nosso Mandato Para que A gente Possa Alavancar Essa Frente Com Muita Alegria Com Muito Samba Com Muita Animação Para que A gente Possa Fazer De Fato Um Processo Construtivo Alegre Mas Sobretudo Com Investimentos E que Todos E todas Tenham Acesso Ao Samba E Sobretudo A Alegria Do Nosso Dia Com Dignidade Muito Obrigada Obrigada Deputada Marini Temos Aqui Mulheres Guerreiras De ponta Nessa Luta Quero Anunciar E agradecer Que a Presença Do Lucas Moraes Acessor Da Nossa Deputada Dani Monteiro Que Também Não Pôde Estar Aqui Por Uma Agenda Externa Eu Vou Passar A Palavra Para Nossa Deputada Renata Souza Que É Presidente Da Comissão De Mulheres Aqui Da Leste Boa Noite Gente Que Alegria A gente Poder Discutir Carnaval No Momento Em que Não Temos O Carnaval Como Esse Grande Espetáculo Gramuloso Em Todas As Televisões É Um Momento E É Importante Dizer Zeidã E Por Isso Que Eu Saudo A Iniciativa Dessa Frente Parlamentar Porque Carnaval Deveria Ser Discutido O Ano Inteiro E Não Só No Momento Da Festa Não Só Durante Uma Semana De Carnaval Então É Fundamental Que Uma Casa Legislativa Como Essa Que Opera 92 Estados 92 Cidades Do Rio de Janeiro Possa Pensar No Carnaval O Ano inteiro Com Proposição De Políticas Públicas Que Façam Sentido Para Aqueles E Aquelas Fazedores De Cultura No Nosso Estado Que Faz Arte Com Criatividade Que Constrói Muitas Vezes A Partir Da Precariedade Eu Que Sou Da Favela Da Maré Nasci Numa Rua Do Bloco E Que Virou Escola De Samba Gato De Bom Sucesso Mas Quando Eu Cresci Ali Com A Quadra Mataram Meu Gato E Essa É Uma Quadra Importante Onde Traz Elementos Centrais Sobre As Mulheres Fazedoras Do Carnaval Onde Traz Momentos Centrais Também Daquele Início Daquela Criança Daquele Adolescente Nas Artes Na Música Na Criatividade Então Quando A gente Fala De Fomento De Escola De Samba E Também Da Possibilidade Que Nós Temos De Pensar O Carnaval Durante O Ano inteiro É A gente Garantir Que As Quadras De Favela E Periferia Funcione O Ano Isso É Central Para A Sustentabilidade Dessas Famílias E Como Marina Trouxe Aqui É Claro Que Tem A Ver Com Segurança Alimentar Porque Bota Arroz E Feijão No Prato Da Nossa População Porque Garante Que Grande Parte E Aí Não Tem Jeito É Preto É Pobre Favelado LGBTQIA Mais É Essa População Que Não É Olhada Com Prioridade Pelo Poder Público Que É A Principal Fazedora Desse Carnaval Dessas Festas Dos Sambas Dos Blocos De Rua E Aí Muito Importante Não Só Ter Aqui A Frente Parlamentar Com Deputadas E Deputados Envolvidos No processo De Discussão E Debate Permanente Mas Como Ter A Vereadora Mônica Benício Aqui Também Porque A gente Precisa Falar Das Cidades Que Operam Toda Uma Situação De Inviabilizar Blocos Tradicionais Blocos Tradicionais Ou A gente Não Viu Nos Carnavais Os Blocos Tradicionais Terem Dificuldade De Sair Óbvio Que Os Mega Blocos A gente Tem Como Centralidade É Importante Mas Temos Também Os Blocos De Rua Que São Tradicionais Numa Cidade Como Rio De Janeiro Que É Reflexo Do Carnaval Hoje Não Só No Estado Do Rio De Janeiro Mas Como Brasil Que Foram Impedidos De Desfilar Não Pode Acontecer Isso Não Pode Então Uma Cidade Que Reivindica Nesse Lugar Da Maior Produção Cultural E Planetária Porque O Carnaval Ele Tem Essa Especificidade A gente Não Pode Achar Natural Que Uma Escola Que Um Bloco De Carnaval De Rua Tradicional Não Saia Com Toda Garantia De Segurança Não Saia Com Toda Garantia De Infra Estrutura Das Prefeituras Seja Da Capital Seja De Qualquer Outra Prefeitura Então É Central Que Esse Debate Seja Uma Prioridade E Uma Coisa Que É Importante Falamos Aqui É Óbvio Que As Escolas Vistas São As Escolas Do Grupo Especial Que Recebe A Possibilidade De Ter Incentivos Maiores Mas E As Escolas Que Estão Lá Na Intendente Magalhães E Aquele Processo Que É Difícil Porque Sabemos O que É Fazer Uma Escola De Samba Dentro Da Favela E Da Periferia Que Não Está No Grupo Especial E Essas Escolas Como É Que Ficam Então É Importante Que Tenhamos Olhar Para Os Outros Grupos De Escola De Samba Que Tenham A Valorização Necessária E Tão Fundamental Também Do Olhar E De Visibilidade Da Política Pública Então Isso É Central Um Outro Elemento Que Eu Não Poderia Deixar De Dizer Enquanto Presidenta Da Comissão De Defesa Dos Direitos Da Mulher É O Protagonismo Dessas Mulheres Construindo Seja As Mulheres Trans Seja As Mulheres Costureiras Dentro Das Favelas E Periferias Seja A Construção Também Dessas Mulheres Quando Elas São A Beleza Estampada Pelo Carnaval Então Eu Não Tenho Dúvida Que Um Carnaval Sem Assédio Um Bloco De Rua Sem Assédio Que O Corpo Da Mulher Quando Está Ali No Seu Glamour E Beleza Ele Não Pode Ser Tocado Então Carnaval Sem Assédio Eventos Sem Assédio É Fundamental É Por Isso Que Temos Um Projeto De Lei Aqui Das Tendas Violetas Que É Justamente Para Impedir Que Em Eventos Públicos As Mulheres Também Sejam Colocadas Numa Situação De Vulnerabilidade Então É Óbvio A gente Está Falando Da Fecha Da Carne Do Dionísio Da Alegria Mas A gente Do Glamour Mas A gente Também Precisa Falar Que Esse Lugar Não Pode Reproduzir As Bacelas Que A gente Tem Na Nossa Sociedade Desde O Machismo Do Racismo Da LGBTfobia Que A gente Vê Reproduzida Nessas Fechas De Rua Então Também É Uma Oportunidade De A gente Empenhar Campanhas Fundamentais Contra O Machismo Contra O Racismo E Contra A LGBTfobia É Central É Uma Oportunidade Única Então É Isso Produção Uniteiro E A gente Ter A Possibilidade De A gente Operar A partir Da Assembleia Legislativa E Convocar As Câmaras De Vereadores Para Fazer O Seu Papel Diante De Uma Festa Tão Maravilhosa Tão Glamurosa Que Gera Emprego E Renda Para Nossa População Então É Alegria Gerando Emprego E Renda Mas Também Gerando Qualificação Gerando Profissionalização Porque É Óbvio Que A gente Tem Que Tratar Os Fazedores E Fazedoras Do Carnaval Da Festa Da Folia Como Profissionais Que São Porque Se a gente Não Profissionaliza Inclusive Esse é Um Debate Que A gente Precisa Levar Para o Campo Nacional Zeidã Que É Por Exemplo Por que Hoje Uma Passista Não Tem O Seu Trabalho Reconhecido Como Uma Profissão Esse É Um Debate Que Nós Precisamos Fazer Porque Você Imagina Essa É Uma Passista É Um Exemplo Que Trabalha Mas Tem Que Fazer Um Milhão De Outras Atividades Para Conseguir Dar Conta Então Reconhecer E ter Como Uma Profissão É Central Para Que Saia Também Da Precarização Do Trabalho Das Mulheres Dentro Desses Espaços Então Fica Aqui A Nossa Recomendação Até Para A gente Chamar Os Nossos Deputados Federais Que Têm Compromisso Com A Pauta Do Carnaval Dos Blocos De Rua E Também Do Samba E A Gente Fez Aqui Eu Não Poderia Deixar De Falar A Semana Das Mulheres Sambistas Porque De Novo O Protagonismo Dessas Mulheres Produzindo Samba Então Ela Está Lá Também Como Compositora A Gente Precisa Ultrapassar Essa Barreira Dona Ivone Lara Já Dizia Isso A Gente Precisa Incentivar E Olhar De Maneira Concreta O Espaço Democrático Que Representa A Produção Do Samba Do Carnaval E Dos Blocos De Rua Então Nesse Sentido A Gente Se Coloca A Disposição Nosso Mandato A Disposição O Nosso Coração Festivo A Disposição Do Carnaval Dos Blocos De Rua E Também No Samba Parabéns Para Vocês Que Ocuparam Essa Casa Do Dia De Hoje Essa Casa Que Historicamente Não É Ocupada Por Nós Mulheres População LGBTQIA Mais Povo Preto Da Favela E Da Periferia Historicamente Não Ocupamos Esse Lugar Então Vocês Estão De Parabéns Ocupando Esse Espaço Que É De Todos Nós É Do Nosso Povo Obrigada Deputada Renata Deputada Marina Do Sessão Na Lerja Então Os Deputados No Geral Marcam Seus Compromissos Externos As Segundas E Sextas Então A Maioria Precisa Sair Para Outro Evento Obrigada Marina Pode A gente Conta Com Sentar Aqui Vem Para Cá Ela Também Vai Precisar Sair Nossa Vereadora Anunciar A presença Da Nossa Querida Viviane Martins Que É Secretária Nacional De Cultura Do Partido Dos Trabalhadores Vivi Aliás A Minha Consultora Ela Me Auxilia Aqui Muita Coisa Aqui Nessa Frente Anunciar A Presença Da Nossa Querida Mangueira Aqui Representada André Vanzelé Vice Presidente Jurídico Da Mangueira Cristiano Barbosa Presidente Do Conselho Deliberativo Fiscal Da Mangueira Moacir Barreto Vice Presidente Da Mangueira Pabllo Brandão Pabllo Taí Vice Presidente Financeiro Da Mangueira Subsecretário De Ação Territorial Solidária Da Cidade Do Rio de Janeiro Trabalha com Diego Zeidã Muito obrigada Pela Presença Grande Mangueira Vou Passar A Palavra Para Nossa Vereadora Representando A Câmara Municipal Do Rio Mônica Benício Obrigada Mônica Vamos Abrir Uma Frente Lá Boa Noite A Todas As Pessoas Presentes Boa Noite Gente Quem gosta de Carnaval Ainda Boa Noite Agora Sim Isso É a Casa Do Povo Sendo Ocupada Com Poder Popular Parabenizar A Presidenta Zeidã Por Essa Iniciativa Cumprimentar Essa Mesa Qual Eu Tenho A Honra De Estar Compondo Representando A Câmara Municipal Do Rio Janeiro Nós Não Temos A Frente Lá Mas Temos A Comissão Especial Do Carnaval Que Foi Fundada Pelo Vereador Tarcísio Mota Agora Deputado Federal Mas Uma Comissão Especial Que Já Tem Mais De Sete Anos Entendemos A Importância De Disputar Como Política Pública O Carnaval E Em Especial Política Pública Para Os Fazedores Do Carnaval A Renata Já Colocava Aqui A Importância De A Termin Múltiplas Esferas Discutindo Sobre Esse Tema Porque Estamos Falando Da Maior Manifestação Cultural E Popular Do Nosso País A Temos O Mundo Inteiro Olhando Para O Brasil Em Não É Menos Importante Porque É Uma Festa Que Traz Alegria Para O Povo E A Deputada Verônica Mencionou Isso Só A Alegria Que Se Traz Para A População Por Si Só Já Justificaria Que O Poder Público Tenha Um Olhar Atencioso E Comprometido Para Isso Mas No Entanto Não É Assim Então Os Trabalhadores E Trabalhadoras Que Fazem Essa Festa Essa Manifestação Popular Acontecer Precisam De Reconhecimento E Precisam De Políticas Públicas Que Garantam O Fomento Não Só Do Fazer A Festa Mas Também De Suas Vidas E Do Seu Bem Viver Quando A Renata Faz O Recorte De Gênero E De Classe Para Falar Que São As Mulheres Em Especial As Mulheres Negras Que São As Fazedoras Do Carnaval É Importante Que Ao Pensar Política Pública Para Isso Esteja Sendo Considerado E Parabenizar Muito Por Essa Iniciativa Porque É Importante Ainda mais A gente Chegar Em 2023 Sem Ter A Participação E A Compreensão De Que Este Tema Tem Que Ser Tratado Com Responsabilidade Na Esfera Federal Na Para Recorte Da Capital É Fundamental Então Para Que Isso Possa Acontecer De maneira Efetiva É Preciso Ser Feito Como Aqueles E Aquelas Que Fazem E Produzem De fato Carnaval Não Se Pode Pensar No Carnaval No Samba Nos blocos De Carnaval Se O Poder Público Faz Isso As Margens Daqueles Que Entendem Do Que Está Acontecendo E Para Que Isso Possa Ser Feito Deve Ser Garantido O Fomento Deve Ser Garantido O Bem Viver Então Na Câmara Municipal Vocês Contem Com A Cultural Da Identidade Não Só Do Rio De Janeiro Mas Do Brasil E Portanto Tem Que Ter O Poder Público E A Participação Do Poder Público Garantindo A Efetividade Para Que Essa Grande Festa Não Aconteça Só Para Aqueles E Aquelas Que Curtem O Carnaval O Samba Os Blocos De Carnavais Mas Em Especial Também Para Os Fazedores E Fazedores Dessa Importante Manifestação Cultural Então Na Câmara Municipal Estou Presidindo A Comissão Especial Do Carnaval Também Presidindo A Comissão Da Mulher E O Nosso Olhar É Sempre Preocupado Porque A Gente Entende Que Uma Cidade Mais Segura Para As Mulheres Será Uma Cidade Mais Segura Para Todas As Pessoas Numa Sociedade Que O Machismo Que O Racismo São Questões Estruturais Que LGBTfobia É Preciso Pensar Nas Manifestações Culturais Também Com Esse Recorte Pelo Viés Da Política Pública Então Parabéns A Cada Uma E Cada Um Que Está Aqui Porque O Nosso País Existe Uma Criminalização Da Possam Ouvir Vocês Que São Quem Estão Fazendo O Carnaval Na Ponta Que São Quem Estão Fazendo Essa Manifestação Cultural Na Prática Sejam Ouvidos Para Que Seja Pensada Política Pública Da Melhor Forma Possível Parabéns Parabéns Presidenta Parabéns A Toda Mesa Obrigada E Boa Noite E Peço Desculpa Porque Em breve Também Terei Que Sair Para Fazer Uma Outra Agenda Mas Seguimos Juntos Na Luta Obrigada Mônica Vamos Interagir Com a Câmara Do Rio Aqui Nos Grupos De Trabalho Quero Anunciar A Presença Da Nossa Querida Séria Domingues Do Fena Samba E Da Mebrais Cadê A Séria Obrigada Mônica Também Vai Ter Que Sair Ótimo Então Eu Vou Convidar Aqui Já Que Abrimos Espaço Na Mesa Convidar Para Compor A Mesa Nossa Vice-Presidente Da Liguia Gabriela Godazzi Representando Os Guias De Turismo Do Estado Do Rio De Janeiro Convidar Nosso Coordenador Representando O Ministério Da Cultura Do Estado Do Rio De Janeiro Eduardo Nascimento Coordenador Estadual Do Ministério Vou Passar A Palavra Então Para O Nosso Querido Carna Valesco Milton Cunha Representando A Sociedade Civil Olá Queridos Eu falo Do lado De Vocês Eu sou Sabista Eu sou Do bloco Então Eu estou Aí Desse Lado Olhando Isso Aqui E É Claro Que Ela Tinha Que Ter Nome De Heroína De Cosplay Ela Tem Dois Braceletes Dourados Ela Grita Zeidã Bate Assim Aí Sai O Raio E aí Ela Chama Babado Zeidã Parece que a gente está sonhando Para nós Eu penso na família do músico Eu penso no fazedor de roda de samba Eu penso na costureira Na bonequeira Eu penso nos dirigentes de blocos E tal Parece um sonho Porque a gente está tanto tempo esperando A gente está esperando E eu sempre Estou há 40 anos com a Célia Lá nas Mulheres Empreendedoras E há 40 anos Eu digo Célia Cadê Esses políticos Para nos amparar E aí Chegou a hora Agora Quantos ministros da cultura Eu já encontrei E já disse Ministro O Brasil É a capital mundial Das artes carnavalescas Por que a gente não é contemplado No teu edital Você tem artes teatrais Artes da dança Artes da ópera Artes do balé Você tem toda a literatura E o senhor não bota Artes carnavalescas Não, não dá Tem que pensar Então Eu estou há 40 anos ouvindo Não, não dá Tem que pensar E de uns 5 anos para cá Começou a pipocar Editais Para as artes carnavalescas Aí eu disse Meu Deus Eu sobrevivi Eu sobrevivi Para ter isso E aí Aqui parece a ilha da fantasia Daqui a pouco aparece o tatu O anão gritando O avião O avião O avião Porque o que vocês propõem Vocês dirigentes É um mundo maravilhoso Porque quando vocês evocam Todas as populações Em risco Que fazem A escola de samba O bloco A roda de samba Vocês estão trazendo Para dentro Dessa luta aqui O povo sambista O povo de carnaval Então é em nome deles Que eu digo para vocês Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Contem com a gente A gente vai estar Nessas comissões Que aliás São tão Tanta comissão De responsabilidade Que cada um traga O seu saber O músico A bonequeira A escola de samba A roda Tragam para poder Escrever aí Dessas comissões Quais são As demandas Mas assim Que bom Que vocês estão Agitando o babado Que bom Que vocês existem Que bom Que a gente está aqui Com vocês Então não é à toa Que nós Sambistas A gente chama vocês De candaces Candaces Mulheres Guerreiras Na luta A justiça E a igualdade Rainhas soberanas Florescendo Pela eternidade Um beijo Candaces Obrigada Ajudar a brilhantar Poeticamente A nossa frente Renata Souza Nossa deputada Também vai precisar sair Obrigada Mônica Renata Está aqui Fazendo parte Da composição Da frente Vou passar a palavra Agora para o nosso Representante Da Secretaria Estadual De Cultura Nossa secretária Daniela Barros Hoje representada Pelo nosso querido Sérgio Almeida Boa tarde Boa noite A todos É um prazer Em nome Evidente Da nossa Deputada Zeidã Cumprimento Eu cumprimento Toda a mesa Uma mesa maravilhosa Com o nosso querido Milton Cunha Uma pessoa que eu prezo E de algum tempo Mas o mais importante Que o Milton Colocou muito bem É nós falarmos Do poder público Que eles chamam poder Mas o poder Emana do povo O poder É estar com vocês Então Nós temos que aprender Com o povo O que a gente está fazendo Aqui Que está falando De carnaval Então se eu só Me pontuar Porque vocês estão Falando com um velho Vocês estão vendo Um velho falar 64 anos de idade Filho de um cara Que inventou uma chave Ele achava Que naquele tempuzinho Do sei lá quando O carnaval Deveria abrir E teria que ter Uma chave Então criou Uma chave Da cidade Nós estamos falando Da cidade do Rio de Janeiro Que abre o carnaval Com a chave Do candonga Então Aqui nesse momento Eu evoco O meu pai José Geraldo Jesus O candonga Isso é muito importante Falar Agora vamos direto Para eu ser direto Ao ponto Quando eu estou aqui Representando A Secretaria De Estado De Cultura E Economia Criativa Diretamente A minha secretária Daniele Barros É muito importante Quando a gente fala De fomento Fala de edital E fala de Lei de incentivo Nós podemos dizer Com toda a segurança Que o Milton Falou cinco anos E o Milton está certo De quatro anos Para cá Exatamente O carnaval Do Estado Do Rio de Janeiro Eu digo Estado do Rio de Janeiro Falo dos municípios Falo de Nova Iguaçu Onde está Arlene de Catendê Aqui Arlene ali De Catendê Presidente De uma De uma Liderança de carnaval 22 escolas de samba Está certo No Rio de Janeiro Nós temos 376 Escolas de samba Nós temos Escolas de samba Em Friburgo Enfim Campos de Goitacazes Nós temos Enfim Cabo Frio Nós temos Enfim Nós temos Escola de samba Maculelê Jongo Nós temos Boi Pintadinho Nós temos Uma diversidade Dentro do carnaval Do Estado do Rio de Janeiro Que merece sim Todo o fomento Mas antes do fomento Uma boa aqui Para os nossos representantes Da Casa Legislativa Do Estado Nós chegamos a um ponto Hoje Depois de 64 anos de idade Dentro do segmento Do carnaval Célia Por que a gente não usa Esse momento Que é um momento Muito especial De deputadas Parlamentares À mesa E a gente pensar Na possibilidade Do carnaval Dentro do orçamento Do Estado do Rio de Janeiro Por que a gente não coloca O carnaval Dentro do orçamento Do Estado Segurança pública Cultura Educação E um dinheiro Cravado Vou explicar por que Porque teve um prefeito Que eu não quero falar o nome Deus me livre E ele não gostava De carnaval O carnaval Não é questão de gostar E não gostar E deixar de gostar Carnaval É política pública Carnaval É capacitar pessoas Dar trabalho Renda e receita Para a cidade Carnaval É outra coisa Carnaval Para nós De dentro Não é só cultura Carnaval Exprime Um monte de gente Trabalhando E quando a gente fala De bilhões e bilhões Que estão se falando De carnaval Peço sua atenção Nós não podemos esquecer Do artífice do carnaval O artífice do carnaval Cadê meu presidente Da Tubarão de Mesquita? Exatamente Então nós temos aqui Nós temos aqui E personalidades Que representam Seus municípios E devem ser sim Exortados Porque é um trabalho duro Eu sei presidente É duro sim Mas se o senhor tiver isso Dentro do orçamento Do estado Fica mais fácil Fazer política pública Porque nós sabemos Que sem dinheiro Fica mais complicado Mas quando o estado Do Rio de Janeiro Principalmente Muito disso O Milton Cunha Parafraseio O Milton Cunha O carnaval começou Em outros lugares As escolas de samba Essa escola de samba Com mais de 50 professores Dentro de uma escola de samba Nasceu no Rio de Janeiro Aqui pertinho No Estácio Então vamos sim Pensar de uma forma E sair daqui Do estado do Rio de Janeiro Uma possibilidade de pensar Carnaval no orçamento público É legal estar no fundo Ter um fundo setorial Do carnaval do estado É muito legal Aliás está na lei 7.035 De julho de 2015 No artigo 42 Você pode criar Um fundo setorial Estadual do carnaval Mas não é isso Fundo tem hoje Amanhã não tem Vamos pensar No carnaval No orçamento público Muito obrigado Obrigada secretário Vamos ter muitas demandas Para o governo do estado E queremos uma parceria Para ajudar na regulamentação Dos nossos projetos Vamos contar aí Com a sua parceria E com a frente Quero anunciar Nossa associação Vou anunciar agora Nossa associação Das passistas Aqui presente De pé Obrigada pela presença Muito bom Anunciar também A presença do MITAM Representando O nosso deputado federal Reimond Está aí Reimond E anunciar a presença E anunciar a presença Das escolas de samba Da minha cidade Que é Maricá A União de Maricá Representado pelo diretor O Valdo está aí Maricá também tem escola Vai desfilar aí no sambódromo Parabéns Então está aqui Inocentes de Maricá Unidos do saco das flores Império da camisa azul e branco E União de Maricá Obrigada Eu vou convidar aqui Para sentar na nossa mesa Agora vamos para a mesa De extensão Nosso secretário municipal De Maricá Leandro da Silva Compondo a mesa E convidar Minha querida Babi Cruz Nossa produtora musical Bom Vou passar a palavra Para a mesa de extensão Vou te convidar Para falar Pode ser no púlpito Se tiver mais uma cadeirinha Eu chamo para compor a mesa Aqui Nosso querido Diretor de economia produtiva De Maricá Paulo Souza Cadê Paulo? Tem como sentar aqui? Vou passar a palavra Para você E vou pegar uma cadeirinha Para fazer parte Aqui da mesa Deputada Teidã As deputadas Que aqui estavam A esse público maravilhoso Que faz cultura Que promove democracia Que promove igualdade Um viva ao samba E ao carnaval Gente Parabenizar a deputada Da Zeidã E todos aqueles que aqui estiveram E dizer que Depende da gente Fomentar Produzir Aqui quem veio São pessoas São homens e mulheres Comprometidos Com uma causa A causa A causa Da sociedade brasileira Da maioria Daqueles Que reivindicam Igualdade Que reivindicam Liberdade Para produzir Produzir samba Produzir carnaval Produzir arte Então Um grande abraço Nós da Prefeitura de Maricá Estamos aqui Com o secretário Leandro Lá no fundo Tem o Paulo Da Secretaria De Cultura A cidade de Maricá Vem tentando Resgatar Políticas Para aqueles Que mais precisam Então Para nós O carnaval É especial E a União de Maricá Nossa querida Está aqui Que foi saudada Brilhantemente Naquela Bela reunião Lá na Cecília Meireles Ovacionada Porque é uma alegria Ir para a Sapucaí Agora Como foi dito aqui Nós temos que olhar O carnaval Não como um instrumento De concorrência Mas como um instrumento De colaboração Colaboração Da passista Colaboração Da porta-bandeira Colaboração De todos aqueles Que produzem carnaval Então A grande festa É aquela Que enxerga Todos os seus membros Então Parabéns Mais uma vez Deputada Zaidan E todos aqueles Que aqui estiveram Obrigado Gente Obrigada Paulo Vou passar a palavra Para o nosso querido secretário Municipal de Cultura De Maricá Leandro da Silva Boa noite Boa noite a todos A todos A todas Boa noite Quero aqui agradecer A presença Não Quero agradecer O convite Deputado Zaidan Toda a mesa Quero também aqui Agradecer A presença Aqui Das escolas de Samba De Maricá União de Maricá O nosso diretor Valdo Lima O Império da Camisa Azul e Branco O Wagner Presidente Unidos dos Sacos das Flores O Bruno Doné Que é diretor Inocente de Maricá O Alexandre Presidente Quero aqui agradecer Também o meu subsecretário Paulo Da Secretaria de Cultura E aqui nós temos Um compromisso Em Maricá Nossa vereadora Também Andréia Andréia Está aqui também presente Desculpa Maricá está em peso Porque a gente faz Uma revolução social E cultural Lá no município Então Maricá Sempre está participando A Lacan Também está presente Aqui com a gente Eugênio Aqui da Codemar Eugênio da Codemar Então a gente Nós Na Secretaria de Cultura A gente tem Um dever fundamental Nessa gestão Estar presente Junto com a sociedade civil Temos esse compromisso De estar presente Estar ouvindo Fazendo aquele papel De ouvinte mesmo Da sociedade civil E agora a gente está partindo Para uma Uma atividade Em rua Junto com a sociedade A Secretaria de Cultura Sempre está De portas abertas Sempre falei isso Com a sociedade civil E quero aqui Deputada Agradecer de verdade O convite E quero aqui dizer Que Alguém precisava Dar o pontapé De algo chamado O maior espetáculo Da terra Porque o carnaval A gente tem aquele O espetáculo Os presidentes A comissão Das escolas de samba Monta aquele espetáculo Que é maravilhoso E como pode a gente Ter assim Um descaso imenso Com as escolas de samba Chamado O maior espetáculo Da terra E não só As escolas de samba Tem os blocos De rua Que eu e meu companheiro Filipe A gente Sempre está na rua No carnaval E foi ele Que me apresentou O carnaval de rua E assim A gente ama De paixão o carnaval Acho que todo brasileiro Acho que ama o carnaval E nós estamos aqui Deputada Assim presente O que precisar Da secretária de cultura Nós estamos sempre Junto com a senhora E é isso gente Muito boa noite E obrigado Obrigada Leandro Quero anunciar também A presença do Eugênio Soares Que é diretor De economia solidária Lá da Conemar De Maricá O Bruno Teté Representando o deputado federal Marcelo Queiroz Que é presidente Da comissão de cultura Na Câmara Federal Em Brasília Dos deputados Obrigada pela presença Quero aproveitar agora Para convidar Para falar Nossa querida Babi Cruz Produtora musical Aqui do estado Do Rio de Janeiro Boa noite Minha gente É um prazer É uma satisfação Muito grande Ter vivido Para estar aqui Nessa mesa Eu que nasci no samba Eu cresci no samba Eu casei com o samba E eu pari o samba O samba Faz parte da nossa alma Então a gente vê Todos os outros segmentos Evoluírem Todos os outros segmentos Terem os seus direitos Adquiridos Junto ao poder público E não ver o samba Evoluir Para mim No alto Dos meus 52 anos Eu que fui a primeira criança Em 1979 Que tive que mostrar Mensalmente o meu boletim Para os juizados de menores Para ter autorização Para vir à frente De uma bateria Então samba É portador de alegria Samba é portador De dignidade De direitos De princípios De educação Para nós Que somos Oriundos de favela Oriundos De periferia E quando eu fui convidada Pela Zaidan Pela Vivi Pelo Jefferson Para estar junto A essa frente Desde o iniciozinho Eu não titubeei Porque quando a gente Tem um pouquinho de voz Quando a gente tem a possibilidade De estar à frente Falando em nome De uma nação Em nome de uma realidade Chamada Samba e Carnaval Trouxe logo Um peso bem forte Para somar com a gente Convidei meu irmão Milton Cunha Falar Cara A gente precisa Enquanto carnavalescos Enquanto sambistas Nos unir sim E sem essa De não vamos nos unir A política Porque Políticos somos Todos os dias Da nossa vida Com a luta Do dia a dia Isso é fazer Política privada Isso é fazer Política doméstica Então A gente tem que lutar E realmente Chegamos até aqui E não vamos desistir Porque daqui em diante A gente vislumbra Novos horizontes Então Em nome da sociedade civil Em nome do samba E do carnaval Que para mim É unificado O samba O sambista É carnavalesco E o carnavalesco É sambista Então Essa divisão Do samba E do carnaval Se faz Porque O carnaval Só acontece Em fevereiro E o samba Acontece o ano todo Mas num todo O carnaval E o samba É unificado É uma coisa só Vamos juntos Obrigado Zeidã Pela coragem Você será eternamente Lembrada pelo sambista Por esse momento Por esse dia Por essa sua iniciativa Eternamente Você vai entrar Para os anais Das pessoas importantes Do carnaval Todos nós Que esse trabalho Se perpetue na casa E que a gente consiga Lá na frente Montar uma comissão Do samba E do carnaval Aqui Regular Obrigada Babi Quero agradecer Anunciar a presença Da Associação Recreativa Dos Diretores De Harmonia Das Escolas de Samba Do Estado Do Rio de Janeiro Obrigada Muito importante A participação Quero também Agradecer A presença Do Charles Guerreiro Representando A nossa classe De Mestre Salle Porta-Bandeira Trouxe aqui A nossa Porta-Bandeira Mirim Um cara que já faz Projetos da nossa arte Há alguns anos E merece A nossa reverência Beijo E também Anunciar E agradecer A presença Da presidente Da primeira escola De Samba Feminino Do Brasil Bárbara Rigor Obrigada Bárbara As mulheres Sempre sendo Pioneiras Na vanguarda Do samba Quero Passar a palavra Para a nossa querida Gabriela Codazzi Que é vice-presidente Da Ligia A Liga Independente Dos Guias de Turismo Do Rio de Janeiro Muito importante A participação Da Ligia Nessa frente Boa noite Boa noite a todos É um grande prazer Estar aqui Com tanta gente famosa Com tanta gente Que a gente O ano inteiro A vida toda Quis poder conhecer E falar tanto Do Carnaval Porque quem trabalha Com turismo Como nós Os Guias de Turismo O Carnaval O samba Faz parte Da nossa Narrativa diária A gente não pode Mostrar o Brasil Falar do Rio de Janeiro Sem falar do Carnaval E do samba E uma coisa Que a gente Sempre vê É a falta De política pública Que cuide Seja do nosso lado Do turismo Como tudo que envolve O Carnaval E o samba Então Nós Não podíamos deixar De apoiar a Zeidã Como ela também Sempre nos apoiou Desde quando Já na pandemia Fez de tudo Para aprovar Uma lei Em defesa Dos guias de turismo E nós estamos aqui Dando toda a nossa colaboração O nosso know-how Do Carnaval A gente que vive O Carnaval na rua A gente que é Quem apresenta Esse Carnaval E esse samba Para o visitante Nós queremos Sempre estar juntos A vocês E podermos ajudar Em tudo que a gente Possa colaborar Com a nossa vivência De rua De estar Entre Quem vem Conhecer E quem oferece Essa belíssima festa Que é o Carnaval E o samba Então, aqui o nosso apoio Sempre Muito obrigada Obrigada, Barbara Gabriela Nós, hoje, na Liga Temos 1.100 guias de turismo O Rio de Janeiro Tem 30% dos guias A nível nacional Digamos que o Rio de Janeiro Assim como você me fala O Rio de Janeiro tem O 50% dos visitantes O 50% do Carnaval O samba é aqui Os guias de turismo A nível nacional A grande maioria Está aqui no Rio de Janeiro Lembrando que Bem lembrado aí Pela Gabriela O período da pandemia O setor O primeiro setor A ser mais sacrificado Foi exatamente O setor do turismo Dos guias de turismo E de quem vive Do samba Quem está em torno Do samba E do carnaval Porque Nós fizemos muitos movimentos Aqui Na casa Para defender Eu estava ali na frente Para defender Os guias de turismo E, para mim Na minha avaliação Eu fiz esse convite Porque considero Muito importante A participação Dos representantes Dos guias de turismo Na nossa frente A gente tem que juntar A questão do carnaval Da cultura Com a economia Que a gente pode estar gerando Com o turismo No estado do Rio de Janeiro Obrigada, Gabriela Quero anunciar A presença Da associação Do terreirão Do samba Aqui Já fizemos uma conversa Vão compor Todos que eu anuncio Vão compor Os grupos de trabalho A associação Folia Carioca E presente também Obrigada E o bloco Carna Luta Que eu chamo de Carna Lula Até hoje A Bianca E o Vitor Vou passar a palavra Para a gente Finalizar as falas Para o nosso representante Do Ministério da Cultura O Eduardo Nascimento Que é o coordenador Estadual do Ministério Da nossa ministra Margarete Obrigada Eduardo Alô Alô Boa noite Boa noite Pessoal está fraco Deputada Boa noite Boa noite Então agora quero ver Chora Cavaco Boa noite Boa noite Boa noite Deputada Boa noite Membros da mesa Que um prazer inenarrável Estamos aqui discutindo Nessa segunda-feira Começando muito bem a semana Em nome da nossa querida Ministra Margarete Menezes Da nossa querida Secretária Nacional De Comitê de Cultura Roberta Martins O Ministério da Cultura A cultura voltou O Ministério da Cultura Voltou no Estado do Rio de Janeiro Estamos aqui vivendo Um momento de reconstrução Deputada Uma reconstrução do zero De muita luta Até 15 dias atrás A gente não tinha nem teto Hoje estamos sendo muito bem abrigados Na nossa sede provisória Do Museu Histórico Nacional Ali na Praça 15 Indo para o aeroporto Estamos reconstruindo a equipe Não temos mais servidores Os servidores foram embora Muitos sofreram assédio Foram demitidos Estamos trazendo servidores De outros órgãos O pessoal da equipe Estava aqui E estamos na luta Como diria a nossa querida Ministra Num grande encontro Que o nosso querido amigo Bruno Teté Organizou no dia 10 de julho Uma frase que eu uso sempre agora A querida ministra Que vem do Carnaval Conheci a ministra No Bloco das Mascaradas Em Salvador Minha chefa Que é a secretária nacional Dos comitês Roberta Martins É da Portela Portelense Então estamos nesse caminho Nessa discussão A frase da ministra Que eu acho que é emblemática Dessa gestão Eu estou aqui Mas eu sou daí Eu acho que é importante A gente frisar Que nós estamos um lado O lado da participação social O lado da escuta E nesse momento De uma avalanche De investimentos na cultura Tem aí Os deputados falaram Da Paulo Gustavo Vamos ter áudio de Blanc 2 Temos aí a Funarte Com editais de música De dança De teatro De circo De artes visuais Todas as áreas De onde as artes do Carnaval Muito bem, Milton Cunha Vou usar esse termo agora As artes do Carnaval Podem participar Nós temos edital do IFAM Sobre patrimônio e material Que dialoga diretamente Com o Carnaval Hoje eu sou Da Fundação Cultural Palmares Com edital de gastronomia quilombola Então tem uma avalanche De investimentos Chegando aí no Brasil E tudo isso Conjugado com a participação social Nós temos as leis Nós vamos ter a Conferência Nacional de Cultura Agora em dezembro Nós vamos ter no Estado Conferência Temos nos municípios E é importante Que é o momento De a gente tirar Tudo aquilo Que a gente idealiza Do que a gente discute Debate como cultura Como economia criativa Como carnaval Como samba Tirar do papel Eu digo que não existe Não se joga xadrez sem peça Se a gente não tem peça A gente não está no tabuleiro Então a gente está fora do jogo Então a hora do setor do carnaval A hora do samba participar E colocar para fora É agora Vamos ter aí a Conferência Estadual de Cultura Cada município do Rio de Janeiro Está programando a sua conferência Então é o momento De se defender Que o carnaval Esteja no orçamento público Que tenham leis específicas Do carnaval Leis de fomento E desenvolvimento A deputada Renata Souza Lembrou muito bem A discussão dos trabalhadores Da cultura Os trabalhadores do carnaval Ainda tem uma janela De oportunidade Que o Novo Min Que criou Uma diretoria De trabalhadores da cultura Então é essa questão De quem desenvolve Uma série de atividades Para o nosso querido Parceiro Theo Lima Está por aí Sindicato dos Músicos Fala Bicho Theo Por que não sindicaliza Todos os membros Da bateria Da escola de samba Não são membros Sindicatos dos Músicos Enfim Isso N variáveis De profissionais E desenvolvedores Fazedores de cultura Então acho que esse momento É agora Acho que nós temos Que discutir o fomento O desenvolvimento Sim Porém nós temos Que tirar as leis Do papel Tornar isso Pétrio Como lei Nós temos a Paulo Gustavo Como uma coisa Que está acontecendo Fruto do boicote De governos Passados A presidenta Dilma Mas por exemplo Foi o motivo De ser uma lei Que garantiu no STF A execução da Paulo Gustavo Que é uma lei Feita para executar Outra lei Do fundo setorial Do audiovisual E o Fundo Nacional de Cultura Por serem leis estabelecidas A ministra Rosa Weber É bater o martelo Tem que executar Então acho que é o momento De a gente construir Deputado O Ministério Está à disposição A convida já Para visitar A nossa sede provisória No Museu Histórico Nacional Convidar a casa A Lerge Estamos juntos Irmanados Estamos discutindo Essa questão Em todos os municípios Que acho que é o momento De fazer valer Tudo aquilo Que a gente debate A volta Com proposta Está lá em dezembro A bancada do samba E do carnaval Na Conferência Nacional De Cultura Em Brasília Defendendo as suas posições Defendendo as suas Tem inúmeras possibilidades Nós temos a lei 10.639 Que tem 20 anos Do primeiro ato Legislativo Do nosso presidente Lula Que foi agora Em janeiro 9 de janeiro De 2003 Fazia 20 anos Da lei Do ensino de história E da cultura Afro-brasileira Nas escolas Que dialoga diretamente Com essa pauta Então acho que nós temos Uma infinidade De caminhos Para avançar A hora de tirar Do papel Nossas ideias Avançar Discutir Esse segundo semestre Vai ser histórico Tem um monte de coisa Para a gente fazer O Ministério da Cultura Está diferente Tem a participação social Antigamente nós tínhamos Oito representações No Brasil Região do Sul Nordeste E tal Agora nós temos 27 representações Em cada estado Da federação Tem um escritório Do Ministério da Cultura Para estar mais próximo Dos governos Estaduais Dos ministérios E das fazedoras E dos fazedores De cultura Vou encerrar aqui Colocando a seguinte frase Da economia Acredito nessa trinca E nesse quarteto Que é cultura Carnaval Turismo E desenvolvimento Eu sempre falo Sobre economia criativa Pegando esse exemplo A revista Exame De economia Em 2011 Fez uma reportagem Onde os países árabes Produtores de petróleo Da OPEP Estavam imitando Os Emirados Árabes E mudando A sua matriz energética Em 2011 Tirando o petróleo Colocando a construção civil E o turismo Em 2011 Em 2022 O portal do UOL Com uma revista americana Chamada TripAdvisor Fez o ranking Das cidades mais visitadas Do mundo Deputado Sabe quem ganhou? A de quem? Quem que você acha Que ganhou a cidade Mais visitada do mundo Em 2022? Rio? Barrou Roma Barrou Nova York Barrou Paris Então, ou seja O investimento De dez anos Dez anos Ah, é diferente? É Os árabes Não tem um monte De coisa que nós temos Legislação ambiental Legislação social Mas, essencialmente O investimento Deu resultado Barraram os grandes players Do turismo do mundo O Dubai Passou a ser o exemplo E aí, para fechar Tem um Lois Black Que é um produtor De uma feira de inovação Científica E cultural Que acontece nos Estados Unidos SX Não sei o nome Em inglês Que ele fez E mandou um vídeo Para a gente Em 2000 No meio da pandemia Dizendo o seguinte Se a gente Lá no Texas Se a gente conseguiu No deserto Por que vocês não vão conseguir No Rio de Janeiro? Um abraço Ministério da Cultura Está à disposição Museu Histórico Nacional Estamos aí Para estar discutindo Com cada segmento Da cultura Com cada município Valeu Obrigada Deputada Eu só vou cometer Um dia será o Rio de Janeiro Com certeza Só vou cometer Uma delicadeza Porque eu também sou Pai de LOL Aquele que participa E aí estava aqui Desesperado Meu amigo Gerson Foi meu parceiro Que eu tenho que pegar A filha na escola Daqui a pouco Está liberado Então valeu Valeu gente Obrigado 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 Eduardo Chegamos aqui ao final Muitas falas Hoje é um momento De regulamentação De oficialmente A frente está instalada Na Alerj E eu vou pedir Vou fazer aqui Um encerramento Só pedir para que vocês Não saiam do lugar Os fotógrafos querem Uma foto Nossa Então ninguém se levanta Eu vou encerrar Mas ninguém se levanta A gente vai bater uma foto aqui Depois virar Para a gente bater outra foto E depois tem só Uma surpresinha Que nem eu sei direito O que é Mas é uma surpresa É para ninguém sair do plenário Então é isso Sistematizando Eu quero Novamente Colocar A importância Da participação De vocês Nessa frente Vocês vão ter que escolher Representatividade Uma representatividade Para estar inserido Nos grupos de trabalho Quero aproveitar Para agradecer A minha equipe Minha assessoria Todos que contribuíram Para esse encontro De hoje Que vai Na verdade Estar comigo aí Organizando Junto com os mandatos Das outras parlamentares Organizando os temas Prioritários E os grupos de trabalho Para que a gente Possa ter foco Era uma preocupação Do Milton Senão a gente Se perde Então a gente Tem aqui Algumas prioridades Que uma É um grupo de trabalho Para a gente discutir O marco regulatório E aí a participação Do governo do estado Para que possa estar Nos ajudando A regulamentar O carnaval de rua No estado do Rio de Janeiro Principalmente na capital É muito prioritário Muito importante A gente tem A gente tem um segundo grupo Que seria Para a gente Organizar E regulamentar E montar O conselho De salvaguarda Que seria O conselho De salvaguarda Em defesa Do samba E do carnaval E aí é formar Uma salvaguarda Em defesa Que o Milton Também já Na uma conversa Comigo Defendeu muito Então É uma segunda prioridade A terceira colocada Aqui E aí nisso Do salvaguarda Entra o terreirão Entra as associações Entra os blocos Entra todo esse movimento Mais popular Do samba O terreirão Inclusive É uma prioridade Que a gente tem Que ter um olhar Com o governo Do estado De políticas públicas Para um espaço Que é subutilizado Para a comunidade A gente tem que potencializar Inclusive turisticamente O terreirão do samba É do município Mas a gente tem A presença do Diego Da Câmara De Vereadores do Rio É importante na frente Então eu agradeci Muito a presença Da Mônica Porque a gente Precisa ter esse diálogo Com o Eduardo Paes O Diego É da Economia Solidária Ele não pôde estar aqui Porque ele está Realmente numa outra Ele tinha me avisado Que ia estar Numa outra atividade Ia tentar chegar aqui Mas não conseguiu Mas ele já está Dialogando com o Eduardo Paes Sobre a nossa frente E já apresentando propostas A gente vai incluir O terreirão E outras associações Para a gente estar Criando movimento Naquele terreirão do samba Com os blocos Enfim Com tudo que envolve O carnaval E um terceiro Que seria exatamente Os projetos de lei E de propostas Indicativas Para políticas públicas Para o governo do estado Regulamentar Então a gente tem Não só esse do fomento Que eu sou coautora Junto com a Verônica Para os blocos de rua Que é um projeto Super importante Que a gente tem que acelerar E aí Como eu sou da mesa Diretora aqui da casa Eu vou acelerar Junto com o presidente Para que isso Entre logo em pauta Para que a gente aprove Porque o carnaval está aí A gente tem seis meses Se o governador Se o governador regulamenta isso E a gente discute Com a Secretaria de Cultura Do estado A gente consegue já Ter esse fomento Para os blocos de rua Para o próximo carnaval Que está aí Na boca Enfim São esses três A minha assessoria Ali tem o Carlos Alberto E a Gisele Cadê a Gisele? Está ali fora Vão começar A dar os encaminhamentos E aí a gente já tem Uma audiência marcada Agora no final de agosto Não tem a data ainda Mas vai ser divulgada Que é exatamente A audiência Sobre o marco regulatório Sobre o marco legal Já vamos começar Agora em agosto Nossa primeira reunião Vai ser uma audiência pública Que é oficializada Aqui na casa E vamos fazer Uma roda de samba Aqui no Buraco do Lume No início de setembro Também vai vir a data Então a gente já vai Juntando gente Já vai passando O nosso trabalho O trabalho não para E vocês vão dando Sugestões e ideias E ações Então eu vou Finalizar nosso encontro Não saiam do lugar Vamos bater uma foto E vamos depois Chamar surpresa aí Vou declarar Por encerrada O lançamento Dessa importante Frente parlamentar Em defesa do samba Do carnaval Dos blocos de rua No estado do Rio de Janeiro Muito obrigada Tchau Tchau